Queria saber como é que faz para a pessoa não ter preguiça na hora do treino. Vamos lá, o Gemerson perguntando. Gente, vocês têm preguiça? Comentem para mim quem tem preguiça. Queria saber como é que faz para a pessoa não ter preguiça na hora do treino. Gemerson, vou ser extremamente sincero com você, tá, cara? Extremamente sincero. A primeira coisa que você tem que entender, nós somos animais. Animais são preguiçosos, tá? Vamos imaginar o leão. Quando você vê um leão na selva, né? O que o leão está fazendo geralmente quando ele não está caçando? Ele está deitado, dormindo. Está deitadão, de boa. Ou ele está transando, né? Ou ele está acasalando, o leão. Ou o leão está acasalando, ou ele está caçando, ou ele está dormindo. Ele não faz outra coisa. É um bicho preguiçoso. Então, o leão, ele só se movimenta para acasalar, ele só se movimenta para caçar. Instinto de sobrevivência. Puro instinto de sobrevivência. Nós, seres humanos, somos iguais. Nós só nos movimentamos por um certo instinto de sobrevivência também. Nós somos preguiçosos por natureza. Então, por que você levanta da cama? Por que o despertador berra no teu ouvido e você levanta? Você tem que trabalhar, você tem que pagar as suas contas, você tem que cuidar dos seus filhos, se você tem filho. Você tem que cuidar da sua família, você tem que dar um jeito na vida. Mas, é a tua vontade de levantar? Às vezes, não. A gente, às vezes, por se deixar, fica deitado o dia inteiro. Tanto é que domingo, muita gente não tem que trabalhar, vai descansar, fica aquele domingo deitado. Levanta da cama, toma um café lá para a zona, deita de novo, dorme, depois da noite dorme. Fica aquele domingo dormindo, preguiçoso. Porque nós somos, por natureza, seres preguiçosos. Então, primeiro ponto tem que entender. Você não é especial por ter preguiça. Você não tem preguiça, tá? Porque, ah, eu, o Jamerson, tenho muita preguiça. É por isso que eu não treino. Porque o Caio tem muita disposição. Essa galera do fitness, nossa, eu queria ser animado igual a esse povo. Mas, já que eu não sou, já que eu tenho preguiça, eles tratam a preguiça como se ela fosse uma doença. Ai, fulano, nossa, queria ser como essa pessoa, mas é que eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça, peguei preguiça. Como se a preguiça fosse uma doença impregnada. E preguiça é algo natural que você tem, eu tenho, qualquer pessoa tem. Então, o primeiro ponto é aceitar isso e entender isso. Preguiça é algo natural, tá? O segundo ponto que você tem que entender, Jamerson, é que a preguiça, ela é igualzinho um bicho. Um bichinho, tá? Imagina o seguinte. O que faz o Caio treinar todos os dias e o Jamerson ter preguiça de treinar? Qual que é a diferença entre o Caio, que vai e treina todo dia, e o Jamerson, que não treina? A diferença é que a minha preguiça, Jamerson, ela provavelmente, ela é um pouco menor que a sua. Sabe por quê? Porque a preguiça, ela tem a duração, ela é um bichinho que vive poucas horas, ou até mesmo, no máximo, um dia. A preguiça dura algumas horas ou um dia, no máximo. E depois nasce outra. Eu não deixo a minha preguiça crescer, eu não alimento ela. Então, o que que acontece? Eu acordei, eu tô com preguiça. Só que se eu não for treinar, sabe o que que acontece? Ao invés de eu matar essa preguiça logo no ninho, quando ela é pequena, essa preguiça que era desse tamanhinho aqui, no dia seguinte, se eu não for treinar, ela vai tá desse tamanhinho aqui já. Ela vai ter crescido. Aí, no outro dia, se eu deixar de treinar de novo, ela cresce mais ainda. Se eu ficar uma semana sem treinar, e tentar voltar na semana que vem, que é o caso da maioria, né? Começa a treinar segunda, aí terça, aí quarta, dá uma falhada, aí quinta, de repente, falhou de novo. Ah, deixa, semana que vem eu volto. Aí você vai voltar na semana que vem, a tua preguiça tá desse tamanhão aqui já. Ou seja, quanto mais inativo, ou quanto mais você deixa a sua preguiça crescer, maior... Eu mato a minha no ninho. Eu acordo com preguiça, eu vou lá e treino. Matei. Ela tem que nascer de novo no dia seguinte. Aí ela nasce, pequenininha, eu vou lá e carimbo ela, mato ela de novo. Então, cara, é uma questão de você matar a tua preguiça todo dia, não tem como. Agora, um terceiro ponto é você ver e tentar descobrir, e isso é uma análise, cara, que você vai fazer com você. Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? E aqui eu vou além, tá? O que que acontece? Todo mundo diz ter preguiça, né? A maioria das pessoas, por exemplo, eu vou contar uma história pra você aqui. Eu tenho um tio que quase infartou por problema no coração. Ele quase infartou por ter problema no coração. E aí, esse meu tio tem preguiça, assim como qualquer um. Mas quando ele chega no consultório médico, o médico vira pra ele e fala assim, ô senhor, é o seguinte. Se você não der um jeito de fazer um exercício, você vai morrer. Você vai morrer. Você vai infartar. Eu diria que teu coração, ele tem mais seis meses de vida. Você vai morrer se você não fizer exercício. Nessa hora, a pessoa que tava cheia de preguiça, ela dá um jeito de matar a preguiça. Por quê? Porque a motivação dela vai lá no teto. Na verdade, o p*** na mão dela vai lá no teto. O medo de morrer. E isso motiva ela a treinar. Porque ela fala, meu, eu tenho que treinar, porque eu não vou morrer. Eu tenho meus filhos, eu tenho minha mulher, eu preciso dar um jeito. Então, assim, tem pessoas que, com um susto desse, elas conseguem ganhar uma motivação. Outras pessoas têm uma motivação que não precisa ser tão extrema. Não precisa ser uma motivação de morte. Mas é uma motivação assim, ah, eu me sinto feio. Eu sou esse caso, por exemplo. Que quando eu era adolescente, eu era gordinho, me sentia feio. Me sentia mal por ter um rosto redondo, por ter uma barriga. E essa baixa autoestima, o fato de eu me sentir feio quando eu era mais novo, era justamente isso que era a minha motivação, e continua sendo, grande parte, de treinar sempre, de me manter frequente. Porque eu sei que se eu não treinar, eu vou engordar. E eu não gosto de ser uma pessoa gorda. Tem gente que se aceita obeso e tá tudo bem. E eu não me aceito, eu não gosto. Eu acho que eu obeso, eu me sinto feio. Eu me sinto pouco preparado pra fazer as coisas. Pra fazer esporte, pra qualquer outra coisa. Então, a minha motivação, ela tá no quê? Ela tá na minha estética. Ela tá na minha saúde. E a minha motivação, ela ainda vai um pouco além, né? Diferente da maioria de vocês, que a minha motivação, ela tá um pouco em vocês também. Porque imagina só, que moral que eu, Caio, teria pra falar pra vocês emagrecerem e ter um corpo bacana, se eu fosse uma pessoa obesa. Qual a moral que eu tenho pra falar isso? Se eu fosse obeso. Então, eu preciso tá bem. Porque, querendo ou não, o meu corpo, ele é um reflexo, ele tem que ser um reflexo de saúde. Eu não preciso ser um cara extremamente fitness, um cara o mais bombado do mundo. Eu não preciso ser um cara escultura, né? Uma estátua esculpida. Mas eu preciso minimamente passar a impressão pra vocês que eu sou saudável. Então, eu tenho essa motivação da estética, da saúde e da questão do incentivo. Se eu não for, essa pessoa não incentiva vocês. E o meu objetivo é incentivar que vocês melhorem a saúde, melhorem a estética. E pra isso, eu preciso ser exemplo. Então, eu sou exemplo pra poder fazer isso. Então, assim, acha, cara, a tua motivação. Então, Jefferson, como saber... Queria saber como faz pra não ter preguiça. Acha a tua motivação. Mata a tua preguiça no ninho. Tá legal? Mata a tua preguiça no ninho. São as duas chaves que eu tenho pra te dar. Mata no ninho e acha a tua motivação.